Quer preparar a sua casa para a torcida ainda concorrer a 10 mil reais por dia? Então aproveite as ofertas da Telha Norte e participe da promoção Torcida Forte. A cada 10 reais em compra, você concorre a 10 mil reais por dia. Consulte o regulamento na loja. A promoção é válida até 9 do 6. Banheira Astra modelo Capri 1,70 por 80, só R$ 1.839,90. Gabinete Primax 1,12 branco Primolar R$ 219,90. Porcelanato Wood Slim Beige 47 por 47 Busquinelli, só R$ 14,90 o metro quadrado. Facilite, venha para a Telha Norte. Além de encontrar as melhores marcas e as melhores ofertas, você pode pagar tudo em até 24 vezes iguais no cartão Telha Norte. Quer ainda mais facilidade? Então come pelo site telhanorte.com.br. Telha Norte, torcida feliz, é o nosso forte!